Eu quero mais de ti, oh Deus Eu quero mais de ti, oh Deus Se não há pouco sobre minha região Eu não possa correr, não possa não rolar Eu quero mais de ti, oh Deus Eu quero mais de ti, oh Deus Se não me sinto, é bem-vinda Tem que contar em ser vivo É o desejo do meu coração Se eu morrer contra a luz Eu quero mais de ti, oh Deus Eu quero mais de ti, oh Deus A esperança me dá A presença Eu vou ver em mim Com mais doce amor Que liberta o meu ser Que a vergonha de Deus Pode ser salto São Espírito é bendito Bendito pra existir É o Deus É o Deus Não tem por mim É o Deus É o Deus É o Deus Amém. 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 Amém.